O JA é cartunista há 36 anos. Além dos cartuns, cria também charges e caricaturas. E quando ele começou, lá em 1988, o trabalho era praticamente todo manual, sem as facilidades que a tecnologia proporciona. A primeira coisa que não existia naquela época eram os computadores, eram os programas gráficos. Então a gente fazia no papel, colocava a tinta no papel e depois era levado para o fotolito, era escaneado para aparecer nos jornais. A diferença dessa data para hoje é que nós temos os programas gráficos, nós temos a internet. Então para nós que trabalhamos no traço, com desenho, charge, cartun, caricatura, ficou muito mais fácil. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho em casa, faço meu desenho, mando para o jornal, sem precisar estar presente na redação. Há 36 anos isso não era possível. Estes tipos de expressões artísticas sempre receberam reconhecimento por parte da população. Porém, uma lei sancionada recentemente pelo presidente Lula reconheceu as charges, as caricaturas e os cartoons, além do grafite, como manifestações da cultura oficial do Brasil. A nova legislação visa promover a livre expressão dessas formas de arte e garantir a preservação por parte do poder público. Garante, sobretudo, o reconhecimento dessas formas de expressões artísticas, o seu reconhecimento nacional, fazendo com que a nossa população venha a entender que tais expressões culturais são de extrema importância e relevância para a nossa cultura. Segundo o presidente da Comissão de Cultura da OAB Piauí, a nova lei deve fortalecer políticas públicas com relação ao financiamento e ao fomento destas manifestações artísticas. A arte tem que ter esse viés de chegar à sociedade, mas que para essa forma de expressão chegue a toda a sociedade, é necessário todo um financiamento do governo federal, governos estaduais, municipais e da iniciativa privada, que é um dos grandes precursores dos patrocínios em relação à cultura. Para quem vive de produzir as ilustrações de caráter humorístico ou mesmo do grafite, o reconhecimento em lei abre caminhos para a profissionalização e para a formação de novos desenhistas e grafiteiros. A gente espera que agora a gente tenha uma ajuda maior dos nossos órgãos públicos, transformando isso em oportunidade para que o novo cartunista, esse cartunista que está começando agora a carreira, tenha mais opções de trabalho, tenha mais veículos onde ele possa publicar esse trabalho e viver realmente da sua arte. Infelizmente, nem todos os cartunistas podem viver do seu desenho, dos seus quadrinhos, das suas caricaturas. E a gente espera que depois desse reconhecimento, esses caminhos sejam ampliados e a gente possa ter mais oportunidade de trabalho e de divulgação dos nossos desenhos.